Para a última pergunta do Leandro, inclusive é uma coisa que nós debatemos aqui com o Silvio Luiz. O que vocês acham dessa moda de colocar ex-jogadores como comentaristas e apresentadores de programas de esporte? O Silvio Luiz aqui no videochat bateu bastante nessa tecla falando que o nosso programa vai ser de jornalistas. Juarez Soares, Luiz Ceará, nós somos jornalistas e ele acha, na opinião dele, que ex-jogadores roubam, não roubam, mas acabam ocupando espaço de jornalistas formados, que não deveria acontecer isso. Eu estou à vontade para falar, porque recentemente eu tive de férias lá na emissora do meu trabalho, eu não tinha assinado o contrato aqui ainda, e eu, antes de sair de férias, digo ao companheiro, falo, eu sou da UOL, você podia me dar uma entrevista, Juarez? Eu não entendo nada de computador, eu não entendo nada disso, faz questão de não entender. Falei, pois não, você é jornalista? O que você quer saber? Você responde perguntando? Eu digo, responde, meu filho, pode perguntar. Ele perguntou e eu respondi. E tratou desse assunto, deu um reboliço danado aí. Depois a minha filha falou, pai, você deu uma entrevista aqui, tá um reboliço danado com isso que você falou? Falei, não deu entrevista nenhum não, minha filha, porque entrevista para mim é no microfone, assim. Aí ele falou, não, pai, você deu sim. Falei, é verdade, filho, e aí? Ele falou, ih, pai, o negócio aqui esparra a boca. Fedeu. Fedeu. Eu falei, então tá bom, minha filha. E eu expus bem o meu ponto de vista, eu sou visceralmente contra, né? Eu acho que o posto de comentarista, de jornalista, tem que ser de jornalista, e eu sou visceralmente contra. Já trabalhei ao lado dos maiores jogadores de futebol, comentando e tal, e eles sabem que eu sou contra. Nem por isso perdi a amizade com eles, deixei de ter amizade com eles, porque eles entendem. Eles mesmos comentando, eles falam assim, é, o Juarez meteu a boca, aí falou que a gente não pode culpar. Tem sempre um que vai dizer assim, não. O Juarez não falou isso. O Juarez está defendendo a classe de jornalista, a classe dele. Ele está defendendo. E ele não está errado, ele está certo. O Sindicato dos Jornalistas, tem 70 anos, fez duas greves. Uma em 62, quando eu estava chegando em São Paulo, parece que o meu destino já marcava. Eu já participei daquela greve, com um ano de profissão. E a outra foi de 1980, que eu também participei de uma formativa. Tive que sair da emissora onde eu trabalhava, que era a TV Globo. Eu saí porque eu era o porta-voz ali da redação, eu atuei e eu saí. E a única coisa que eu não precisava, graças a Deus, modéstia à parte, na época da greve dos jornalistas que eu participei da TV Globo, era de dinheiro. Eu precisava de dinheiro como todo ser humano precisa. Mas eu trabalhava, ganhava um ótimo salário, não fiz a greve por causa de dinheiro, fiz a greve porque era um momento político, eu sempre tive um momento político, fui diretor do Sindicato dos Jornalistas, então eu não poderia jamais ter outra posição que não fosse a posição de defender que jornalista tenha que ocupar a posição dos jornalistas. Tenho quatro filhos jornalistas, sei o que me custou pagar a mensalidade da faculdade para eles, o sacrifício que todo mundo faz, e eu sou visceralmente comprado. Muito bem, dito isso eu quero dizer que o motorista de táxi é motorista de táxi, que cabeleireiro é cabeleireiro, que jogador de futebol é jogador de futebol e que jornalista é jornalista. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu não iria pra um campo de futebol meter o pau num jornalista amigo meu, no microfone, que trabalhou tantos anos comigo, o Juarez jogou comigo, faz 30 anos que eu conheço o Juarez, trabalhei com ele na TV Globo, trabalhei com ele na TV Bandeirantes, trabalhei com ele no SBT, e vou chegar aqui e o cara me pergunta, o que você acha do Juarez? Hoje ele comentou um negócio, acho que o Juarez errou, o Juarez tá errado, não daria pra fazer isso. É por isso que eu acho que eles não falam tudo o que devem falar, com algumas exceções. São os caras malditos, dentro da sua própria profissão, os que falam a verdade. Mas o Sérgio, o Paulo Sérgio Caju, o Vladimir, e entre aspas, há muito entre aspas, o Casagrande. Porque há, o Juarez, isto, falei desse, o resto, é ex-jogador de futebol, que baba ovo pra jogador de futebol. Não fala a verdade nunca, não tem isso, não existe isso, não existe, olha aqui, não existe. E eu não gostaria de que os que se ofenderam, se ofendessem, porque eu posso falar as coisas que eu vi, que eu sei. Aí fica pior. E tem um detalhe, o ex-jogador de futebol que comenta, ele se vê numa situação que a gente chama em filosofia, no raciocínio elementar, de dilema. Porque o jogo tá acontecendo de um jeito, e ele não fala do jeito que tá acontecendo o jogo. Então ele não pode comentar. Por quê? Porque ele não tá enxergando o jogo. Ele tá falando outra coisa do que tá acontecendo no jogo. Se ele tá enxergando e não fala, pior ainda. Porque ele tá enxergando uma coisa e tá falando outra. Olha aqui, o Paulo... E tá falando outra. Vou te dar um exemplo. O Paulo César Cajun, eu tava fazendo um trabalho pra um banco no Rio de Janeiro. O trabalho consistia numa palestra sobre grupos, sobre essas coisas e tal, pra empresários do banco, gente ligada ao banco. E participavam dessa situação três jogadores de futebol. Adílio, Paulo César Cajun e o capitão da Copa, Carlos Alberto Torres. E o Mazaroff, goleiro, quatro. Um determinado momento, a pergunta que veio dos empresários era o seguinte. Sobre a seleção brasileira. Vamos falar sobre a seleção brasileira. Aí eu falei com o Carlos Alberto Torres. Ele falou que a seleção não jogava nada, do mano. Que a seleção era ruim. Que isso e aquilo. Aí eu perguntei pro Mazaroff. O Mazaroff passou mais ou menos por cima e tal. Não falou muito. E perguntei pro Adílio. O Adílio fez algumas críticas e eu perguntei pro Paulo César Cajun. O que ele me disse foi o seguinte. Eu vou falar uma palavrão aqui, mas acho que pode, né? Ele falou, olha, essa seleção é uma merda. Não vai pra lugar nenhum. E o treinador é uma merda. Jogou aonde o treinador da seleção, o capitão? Se dirigir na ocasião. Capita. E jogou aonde esse cara? É uma merda. Entendeu? Esses caras são os malditos que eu disse. Que falam as verdades cruas e nuas. Tanto que o treinador caiu. Não porque ele seja uma merda. Ou porque a seleção brasileira fosse aquilo. Mas porque o trabalho dele estava na cara pra muitos ex-jogadores de futebol que passaram a mão na cabeça do Mano por muitos interesses que existem no meio e não falaram isso. Coisa que jornalista fala claramente e abertamente porque não derrama o preço com ninguém. Porque eles teriam coisas a acrescentar, né? Os ex-jogadores. É evidente. É aquilo que eu falei. É a celadela. Ou eles não estão me enxergando, então não pode... Nós não conhecemos a redação. Ou você me perguntar. Ou estão me enxergando e não estão falando. Cara, resta saber se eu vou falar ou não, porque eu sou da classe. E tem um outro detalhe que vai se estabelecer agora brevemente. O presidente da CBF, o senhor José Maria Marinho, ele vai deixar de ser o presidente do qual? Do comitê organizador da Copa do Mundo. Ele vai sair. Porque é interesse do governo federal. Ele vai deixar esse cargo. Ele não vai sair da presidente da CBF porque ele foi eleito, ele está eleito, é uma entidade privada, ele vai ficar lá. Agora, do comitê organizador, ele vai sair. E são dois jogadores que devem... Estão cotados, a não ser que o governo... Ou surja um outro nome aí. Um é o Leonardo, que está no Paris Saint-Germain. E o outro é o Ronaldo. Só que o Ronaldo foi contratado agora como comentarista no desespero da TV Globo. Daquilo que eu dei na entrevista, que eu falei, a TV Globo está desesperada porque não tem opinião. Então foi buscar o Ronaldo. Só que o Ronaldo não pode, não deveria ser comentarista, porque ele vende cadeira numerada, a empresa dele vende para quem está fazendo estádio. Segundo, ele ganha dinheiro nas costas do Neymar, porque o Neymar é contratado. Ele tem vários jogadores, né? Tem vários jogadores. Eu estou citando o Neymar, que é o principal. E agora ele deve ser o presidente do comitê organizador, mais uma vez, se baseando no que aconteceu. Na França, quando o Platini foi, e na Alemanha, quando foi o Beckenbauer. Então, deve ser. Então, como é que esse jogador, que participa disso tudo da Copa do Mundo, vai poder pegar o microfone com exclusividade e comentar a Copa do Mundo? Então, esse é um outro assunto que está vindo aí pela frente, né? Quando eu digo maldito, que é para o cara não entender errado, eu não estou dizendo que eles são malditos. Eu estou dizendo que eles são malditos dentro da profissão, porque eles têm coragem de criticar como comentaristas de futebol. Se você contrata para a RedeTV, contrata hoje o Mário Sérgio, como ele está trabalhando em sua emissora, ele acabou de ter uma briga com o jornalista essa semana por causa disso. Você não entende nada, você que não entende nada, você nunca teve lá. Ele fala, entendeu? O Paulo César Caju falou isso. Ele fala, ele fala. É o melhor de todos que eu conheço, que é o Caju. Entendeu? Então, você precisa separar o joio do trigo. Eu não estou dizendo, como o Juarez falou, que é contra. Eu não sou contra. Eu sou a favor de contratar aquele que quer realmente fazer parte do bolo. Que quer realmente fazer a crítica quando for. Para dizer, esse time é um baita time. E quando ele fala, esse time é uma porcaria, porque o fulano não jogou, o fulano não jogou, esse treinador é fraco, errou, ele errou na substituição. Porque eles têm um conhecimento muito grande. Eles tiveram lá dentro. Eles sabem que o jogador está dando migué e não está machucado. Está afinando. Está tirando a perna. Como eu vi outro dia, um ex-jogador amigo meu, da minha cidade, dizia o seguinte. Nesse último jogo do Corinthians, o Pato não pôs ao pé por causa da seleção. E tem um detalhe também que eu gostaria de levar em consideração aqui. É o seguinte, muitas pessoas falam assim. Juarez, você é contra jogador de futebol comentar, mas você comentou ao lado dos maiores jogadores do futebol brasileiro, inclusive no Pelé. Foi comentarista da Bandeirantes na Copa de 86. Só que os caras falaram assim, foi o Luciano Duval que criou isso. Mas aqui, eu vou colocar uma coisa. Primeiro que o Luciano Duval abriu campo de trabalho para dezenas e dezenas de jornalistas quando estava na TV Bandeirantes. Segundo, para comentar jogo com o Luciano Duval em Copa do Mundo e da seleção brasileira e qualquer jogo de futebol brasileiro onde o Luciano Duval estava comentando, era um jogador de futebol e um comentarista que era eu. Aí eu sou obrigado a falar na primeira pessoa. Não ia deixar só o cara lá. Só o cara, nunca. Era eu que comentava ao lado do Luciano, desculpe eu estar falando assim, eu, e um jornalista. Que foi o Mário Sérgio, que foi o Rivelino, que foi o Clodoaldo, que foi o Pelé, que foram outros tantos. Mas sempre estava ali, primeiro, o jornalista, o Tostão. E o Luciano, quando queria direcionar e ele sabia, ele perguntava para o jornalista, que outras vezes não era eu, era outro jornalista que estava ali. Fui só eu, mas normalmente eu estava lá. Então quando o Luciano queria perguntar, ele perguntava e direcionava perguntando para o jornalista. E não perguntava nada para o jogador de futebol, porque ele achava que não era pertinente. Então tem esse detalhe, tem esse detalhe. Por isso que aí, você volta um pouco atrás e a escola que o Luciano fez, que não está sendo seguida hoje, é por isso que a gente tem essa dúvida, é uma escola americana. Onde no basquete você vê o comentarista técnico de basquete, comentarista jornalista, e você vê o grande aço do basquete aposentado comentando junto. É assim que funciona. Entendeu? Em todos os esportes tem isso. Você pode ter isso, você tem no X Games, agora nosso aqui, vai ter. Um atleta, um cara que sabe o que está acontecendo ali tecnicamente, e um narrador e comentarista técnico também. Entendeu? Porque você tem que ter isso. Você tem que ter as opiniões. Você pode ter a opinião de um ex-atleta. Acrescenta. Acrescenta. Mas acrescenta sim. Você tem o comentarista seu. A bandeirante, vamos dizer, a nossa televisão aqui. Domingo, vai. Domingo a gente vai levar no jogo de Guaratinguetá. Nós vamos levar o comentarista, o Bianchini, e o Bianconi, desculpe, e vai levar o Rui Rey para ser o comentarista junto com ele. Como convidado. Como convidado. Como convidado. Como convidado. Você pode ter. Você pode ter. Porque vai falar, aquele cara ali não está jogando nada, ou ele não vai falar isso. Entendeu? E o Bianconi vai dizer. Você entende o que dizer? Então eu penso dessa forma. E quanto ao apresentador, que também a questão ali é de apresentador, aí não é se nós somos contra, e eu acho que o Juarez também está nessa, não é que a gente é contra ir jogador de futebol apresentar alguma coisa. Porque não está explícito que apresentador de televisão tem que ser jornalista. Porque a maioria não é jornalista, são apresentadores de televisão, de programas de televisão. Se a pessoa tem um talento para apresentar televisão, e esse talento faz com que ele possa trazer números de Bob, possa trazer patrocinadores, possa ser uma pessoa popular, você pode ter o cara como apresentador de televisão. Agora, comentário de televisão, coisas técnicas que dizem respeito ao jornalista, eu penso dessa forma que me disse agora. Por isso que o nosso programa aqui da RTV, que nós vamos apresentar a partir de segunda-feira, às 11h30, tem três jornalistas, que é o Silvio Luiz, o Ceará e eu, que vão apresentar. Eu, quando fui convidado para vir para cá, eu já sabia que era jornalista, eu perguntei a quem vai participar do programa. Ele falou, é o Silvio Luiz. Eu falei, pelo que eu estou vendo, só jornalista, só jornalista. Eu falei, pelo bem, tem problema sim. Pessoal, não percam, então, segunda-feira, às 11h30, o nome é, nós ainda vamos deixar em segredo. É, olha no lance para saber o que é. Com o Juarez Soares, com o Luiz Ceará e com o Silvio Luiz também, com uma garota lá também, moderando. A Cian, a Cian. Eu queria agradecer, Xena, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ceará. Boa sorte para vocês. Sempre que, olha, esse espaço está aberto para vocês, sempre que quiserem voltar aqui, para ir te falando como é que está o andamento. Se você quiser, na próxima vez que for mencionado aqui também, trazer uma coisinha para nós. Para a gente comer o que estava falando aqui, né? Muito obrigado a todos. Quem perdeu, quem começou a assistir o videochat depois do início, depois ficará gravado no nosso portal. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.